Obrigado. Então, vamos recomeçar, retomar a partir de um ponto. É bom vê-las, é um prazer estar aqui. Daqui a pouquinho elas começam a complementar. Mas a gente vai conversar sobre... Vamos começar a conversar sobre moderno. Falamos de modernismo, falamos de modernidade. E agora nós vamos começar o nosso assunto com o século XIX e XX. E, fundamentalmente, o início é o moderno. E moderno, para mim, ele nos remete basicamente ao termo moderno. E, dentro da nossa história da arte ocidental, moderno é o surgimento de dois estilos juntos, contrários aparentemente, mas, na realidade, eles são duas faces da mesma moeda. é o neoclassicismo e o romantismo. Rapidamente, a gente fala de modernismo e de moderno, do surgimento do moderno dentro desse conceito de moderno. Mas, na realidade, logo em seguida, a gente transfere aqui para o Brasil e vamos falar de neoclassicismo e romantismo se fundindo na mesma... As duas moedas praticamente se juntam numa única moeda em termos estéticos, que é a influência do neoclassicismo em alguns aspectos e romantismo no outro aspecto. Então, modernismo, moderno, é, portanto, o primeiro... O surgimento desse conceito atual e atual já no finalzinho do século XVIII... Final do século XVIII e século XIX, que é esse conceito moderno de neoclassicismo e romantismo. Qualquer pergunta fica aberto e... Agora tem que ser aqui. Então, o moderno, para mim, é um desenho rápido de o século XVIII, durante o século XVIII, que é marcado pelas revoluções francesas e americanas, e no plano das ideias pelo iluminismo, que é uma doutrina que se manifesta por duas vertentes da história do pensamento filosófico. É o racionalismo e o empirismo. E nas artes, isso em termos de pensamento, em termos de movimentos estéticos, artísticos, são, nas artes, são dois momentos que se aliam para reagir a um barroco e ao rococó, que é o neoclassicismo e o romantismo. Então, eu tenho um neoclassicista exemplificado por Canova, com o Teseu, é o mito do Teseu, e o Carpó, 1869, a dança, que é um conceito ainda de escultura, mas conceito romântico do moderno. Só que moderno e neoclássico, embora surgindo quase que, meio que diacronicamente aparecendo, primeiro o neoclassicismo, depois o romantismo, mas eles praticamente vão se fundindo na evolução e se tornam duas coisas contrárias, mas muito parecidas. Quando veio para o Brasil, depois, então, dessa conceituação moderna de surgimento de neoclássico e romântico, quando ela vem para o Brasil, ela vem no início ainda com D. João VI e algumas informações, algumas preocupações com uma documentação artística no Brasil. Mas ainda é pré-história em arte aqui no Brasil. Praticamente tudo o que foi antes desse conceito moderno, tudo isso é antigo. É colonialismo, é arquitetura maneirista, nas construções de fortes, fortalezas militares, etc. Isso tudo é antigo, não é moderno nesse conceito. Moderno é mesmo quando, principalmente, D. Pedro I e principalmente D. Pedro II, aí sim estrutura toda a grande academia com o predomínio originalmente neoclássico, fundamentalmente falando na arquitetura. A grande intensidade de influência no Brasil era a arquitetura. depois com isso, vamos evoluir dentro desse raciocínio. E aí, quando o neoclassicismo na escultura e principalmente na arquitetura se impõe, estilisticamente falando, ela vai perdendo em pintura, então, arquitetura e escultura é muito fortemente neoclássico e o outro, o aspecto romântico, começa a adquirir força na pintura aqui no Brasil. Então, o academismo que vai surgir posteriormente ao início da Academia Imperial, depois a Academia Nacional, que já não é mais império, mas é república, então, ele começa a ter uma influência romântica na pintura, que é o acadêmico na pintura, se torna isso muito forte. E nós estamos falando de estilos, principalmente, historicamente falando, mas, fundamentalmente, o estilo marcante na pintura é o academismo com uma forte influência romântica nas suas origens. Tudo bem? Uma pergunta sobre isso? Então, a ilustração são duas coisas, um neoclássico com Canova e um romântico com Ocarpô, em escultura. Então, vamos começando pelo neoclássico. É um estilo bem clássico, ele é idealizado, ele tem preferência por figuras desnudas, unindo a forma e a história ou o mito que representavam ou que tendiam ou tendências naturalistas, realistas, que se distanciarem e que, sem se distanciarem do clássico, utilizam-se de elementos da natureza. Então, toda a cópia ou uma releitura do classicismo, quando então aparece o neoclassicismo, o grande tema é a nudez, feminina principalmente, e algumas características naturalistas e realistas. esta cópia naturalista, principalmente do Angres, com a grande Odalisca, ela é neoclássica e esteticamente falando. A forma é neoclássica. Mas, se nós começarmos a olhar com olhos de algo exótico, que tem uma pincelada de romantismo no sotaque aqui, neoclássico, já dá origem, aparecia essa linguagem romântica incluída aqui. Mas é Angres. Quando nós formos falar dos pintores acadêmicos no Brasil, nós vamos ver bastante a pintura neoclássica, da nudez feminina, só que é com uma concepção, um sotaque muito mais fortemente romântico. Principalmente na morenice brasileira das mulheres nuas, a concepção romântica deste contexto todo e que se torna fundamentalmente o grande estilo acadêmico no Brasil. Que aí é onde nós vamos chegar hoje. Acho que hoje ainda. e o romântico, ao contrário do neoclássico, é um movimento artístico e filosófico das últimas décadas do século 19, 18, na Europa, e que perdurou depois por todo o século 19 e que, em alguns casos, ainda avançam pelo século 20 em termos de concepção romântica. Não só na literatura, mas na pintura, nas artes em geral, no cinema. Nós vamos ver alguns filmes nacionais, inclusive, originais, não sei, não exatamente nas origens, mas no grande movimento cinematográfico passado é muito mais concepção romântica no filme, na literatura, na música, no teatro, no cinema também, que já diziam. Então, e isso tem uma base de caráter artístico e filosófico, basicamente. Então, diferente do neoclassicismo, tem essa conotação filosófica muito mais intensamente falando no período romântico. Fica claro isso, essa distinção de início é o que vem para o Brasil depois. Teodoro Gericot, 1791 a 1824, é a balsa da medusa, absolutamente romântico dentro dessa concepção, é pura e simplesmente uma representação da balsa da medusa, que é um naufrágio, é o resto de um naufrágio, e depois gera toda uma, celeuma imensa na sociedade cultural da época na França e derruba o Ministério da Marinha por causa desta obra. esta obra, a balsa da medusa derruba o Ministério, o Ministro da Marinha por causa da grande repercussão desta obra retratando a medusa, que é um barco naufragado e o naufrágio. Então, romanticamente, ele é trágico, é intensamente trágico, mas é romântico na sua essência. Então, neoclássico e romântico tem essa diferença de natureza, de essência. O neoclassicismo, muito mais releitura de um período clássico, e o romantismo, que é algo inovador e basicamente filosófico na sua origem. Fica claro isso. e não foi apenas o movimento neoclássico, mas cultural. Então, neoclássico, mas também e logo em seguida romântico, o que ocorre nesse período marcado pela ascensão da burguesia. Isto é fundamentalmente marcante na França e depois importado pelas academias no Brasil é esse conceito de burguesia, de ascensão de burguesia. Então, quando nós encontrarmos aqui no Brasil os acadêmicos, principalmente os acadêmicos, com uma conotação romântica muito forte, nós vamos perceber fundamentalmente que ele surge todo numa bem imposta burguesia, principalmente a burguesia do café, que é a grande leitura do acadêmico brasileiro. Aqui ainda nós estamos falando do neoclássico francês ainda, é Davi, Jean-Jacques Davi, Leônidas na Batalha das Termópilas, é fundamentalmente com releitura do classicismo, dentro de uma história e tal, mas é uma obra de batalha dos Leônidas. Então, este neoclassicismo e o romantismo são, outra vez, repetindo as faces da mesma moeda. E aí o outro, a outra expressão é romantismo, que é inicialmente apenas uma atitude, mas o romantismo, tendo inicialmente como uma atitude, ele se torna um estado de espírito, o romantismo toma, mais tarde, a forma de um movimento. então, ele surge apenas, inicialmente, como uma atitude e gradualmente ele se torna um movimento. E ao virar um movimento, ele aí sim gera um conflito entre as duas faces da mesma moeda, o neoclassicismo e o romantismo, a ponto de brigarem de pau mesmo nas esquinas entre neoclássico e romântico. Delacroix, como Angres, é o grande pintor romântico, com o naufrágio de Dom Juan, 1845, também é trágico, é dramático, mas é o conceito romântico na filosofia e na tendência romântica. Isso tudo vem para o Brasil, posteriormente. e só mais detalhando rapidinho, o neoclassicismo é uma inspiração absolutamente clássica greco-romana, é um retorno à simplicidade e naturalidade clássica, à busca pela pureza das linhas opostas à sinuosidade e espirais barrocos e rococós. Então, tenta eliminar isso tudo do barroco e do rococó, todos esses círculos e sinuosidades, contornos puros, estilo sóbrio e equilibrado, capaz de comunicar solidez e simplicidade. Material preferido é um mármore branco, polido e, portanto, brilhante. Na escultura, na arquitetura, são linhas clássicas e na pintura é uma releitura dos mitos em geral, dos mitos gregos. Ainda que não se... Só que eles ainda não se sabiam que os gregos utilizavam a madeira e a cor nas suas esculturas. Então, o conceito neoclássico é puro e simplesmente o conceito de mármore branco é a pureza do neoclassicismo. Já o movimento romântico, embora seja a outra face da mesma moeda, ele tem uma origem muito diversa do neoclássico. Eles são estudos de 1826 e Andrômeda de 1856. De La Croix, ele é todo romântico também. Veja a diferença de conceito do Angres, aquele... Muito embora tenha o sotaque exótico, mas é a pura definição linear das formas. E é uma nudez romântica em que ele vai gradualmente desaparecendo a linha que contorna e define as formas. Veja esse estudo e veja Andrômeda perdendo a definição linear dos contornos. Certo? Embora que o neoclassicismo, embora, enquanto o neoclassicismo é racional na sua origem, o mesmo o nu masculino, veja bem, do Jacques Louis Davies, as linhas, embora tenham iluminação claro-escuro, a linha continua sendo rígida, contorna rigidamente. No romantismo, ele começa a se esmaecer nas nuvens, na amplitude horizontal, de horizonte, etc. E essas mudanças estão relacionadas às origens subjetivas e emocionais não explicáveis racionalmente. É isto, para nós, que vai ser o forte da pintura brasileira, do estilo acadêmico brasileiro, principalmente dos acadêmicos desse período em que estão já libertos da academia real, mas são acadêmicos na academia nacional, republicano, mas uma burguesia ainda, inclusive, originalmente, escravocrata e etc. Depois é que se torna república. Inicialmente, apenas uma atitude, um estado de espírito, o romantismo estava mais tarde na forma de um movimento e o espírito romântico passa a designar toda uma visão do mundo centralizada no indivíduo. Friedrich, no amanhecer da montanha, veja como está centrado no indivíduo, no símbolo, especificamente, que é um crucifixo, no cume de um pico mais alto que está sobre as nuvens de lá embaixo. também. nas duas figuras anteriores, a gente vê essa bem-verdidade. Como? Aquelas duas figuras anteriores. A gente vê os traços de romantismo. Isso. É romantismo, mas ele tem base subjetiva e individual objetiva. E no neoclássico é muito mais uma leitura de algo que já foi clássico antigamente. Mas ainda é conceito romântico este aqui. Veja bem, ainda, de novo, a insistência no feminino e andrômaca e Heitor com a definição muito clara da linha e da pura forma. e o romantismo já começa a perder linearidade, delimitação de linhas, etc. Ela é racional e o romantismo é mais subjetivo. Fica claro isso. Isso é neoclássico. Isso é neoclássico. Neoclássico. Mas tem um estilo romântico também. E o vínculo é isto, vamos falar de romantismo agora, com Gerricot, com um retrato de maníaco e retrato de mulher obcecada pela inveja, que é extremamente romântico nessa concepção subjetiva. Você olha e vê o que é obcecado pela inveja, o que é um maníaco na expressão facial de ambas. Isso é romantismo, não é neoclássicismo. Não é uma releitura neoclássica objetiva. É muito mais uma concepção subjetiva desta criação. É isto que vai vir para o Brasil e que vai falar muito mais mais forte a influência do romantismo na pintura. E aí esculturas, a pureza do mármore nas Três Graças do Canova, que é racional e frio, inclusive. Você olha e acha lindo, mas não... não sofre junto com... E nem deseja, sexualmente falando, ela não inspira nenhuma outra sensação que não a pura e simples brancura de um mármore frio. Isso tudo para entender aqui o romântico. E aí nós vamos já fazer a introdução no neoclassicismo no Brasil a partir das origens. Então, entendemos bem a distinção neoclássico e romantismo. Certo? Isto agora vamos vir para o Brasil com isto aqui. É uma rápida história do funcionamento, mas é também como vamos entender o neoclassicismo, o acadêmico no Brasil e a partir do acadêmico até a explosão da semana de 22 com uma outra proposta absolutamente modernista. Porque até então nós estamos falando de moderno. Este é o moderno que veio para o Brasil. já ficou meio passado, mas ainda é o moderno para nós. Para o Brasil, o modernismo é o que realmente vem depois de 22. Tem uma rápida história, o texto fica longo, mas é preciso, que em 1816 desembarca no Brasil a missão artística francesa, contratada para fundar e dirigir no Rio de Janeiro uma escola de artes e ofícios. Nela está, entre outros, o pintor Jean-Baptiste Debré, que é extremamente conhecido no Brasil e que retrata com charme e humor costumes e personagens da época. Mas é algo que é moderno, mas é passado. E depois, em 1826, então, em 1816, a missão artística cria artes e ofícios. Em 1826, é fundada a Academia Imperial ainda de Belas Artes, que será a futura Academia Nacional e que adota o gosto neoclássico europeu e atrai outros pintores estrangeiros neoclássicos de porte de um Toné, Rugendas e etc. Mas eles são neoclássicos retratistas, eles registram histórias tanto de Toné quanto de Rugendas. E deste período, deste período, desta Academia Imperial de Belas Artes, alguns destaques em pintores brasileiros, que são o Manuel de Araújo Porto Alegre, Rafael Mendes Carvalho, entre outros. a gente não vai carregar muito as informações nesse período, porque não é realmente a nossa grande importância. Entendendo o neoclassicismo e o romantismo, pintores ainda acadêmicos do período Imperial, não é um objeto de nosso estudo mais profundo. Encontramos no Brasil um governo monárquico ainda, com uma fundamentação administrativa imperial, caracterizada por uma sociedade agrária escravocrata e com um comércio relativamente atrasado nessa época. No país, a tendência torna-se visível na arquitetura. E aí, então, se dispõe, seu expoente é o Ranjan de Montigny, 1776-1850, que chega com a missão francesa para o Rio. As suas obras, como a série da retoria da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, adaptam a estrutura neoclássica ao clima tropical. Isso está presente ainda hoje. Você viaja no Rio de Janeiro e faz uma viagenzinha ao neoclassicismo, principalmente arquitetônico. São Pontifícia Universidade, que é belíssima como construção e, academicamente falando, é o grande peso na forma neoclássica. Porém, na pintura, a influência neoclássica não é por muito tempo, mas logo em seguida ele começa a ter submissão ao romantismo, como concepção, como filosofia, como estilo. A composição e o desenho seguem os padrões de sobriedade e equilíbrio, mas o colorido já reflete a dramaticidade romântica. E aí nós vamos ver alguns poucos exemplos de artistas acadêmicos na pintura. O primeiro que não é ainda brasileiro, é importado, é da Itália, é o Johann Gorn Grimm. Ele veio da Alemanha e faleceu depois voltando para a Itália, em Palermo, em 1887. De 1882 a 1884, o Grimm torna-se professor interino da Academia de Paisagem, Flores e Animais da Academia Imperial ainda, de Belas Artes. Só que neste momento, quando ele integra o corpo de artistas, professores, nas Belas Artes Imperial, ele começa a declarar que as suas aulas seriam ao ar livre. Então, nós vamos voltar um pouquinho à França com o romantismo, ainda com o realismo romântico e a saída do grupo de parisienses artistas que saem do ateliê e vão copiar na natureza. Então, esses artistas franceses que influenciaram o alemão que veio para cá, esse conceito de copiar direto na natureza é o que vai transformar o sotaque neoclassicista na pintura em romântico. Por causa do quê? Por causa da descoberta brasileira do sol tropical, da cor tropical. O verde, o dourado do sol, etc., é a grande alteração nessa concepção de estilo no acadêmico brasileiro. E Green rompe com esse estilo acadêmico pelas crescentes divergências com a diretoria e com os outros professores e quebra o maior pau, brigam e o Green se afasta da academia real e vai criar um ateliê próprio em Niterói e passa a agrupar os artistas que gostam da cópia em natureza. E ele praticamente cria uma outra proposta acadêmica que não mais acadêmica imperial. Já é um academismo mais livre e mais romântico. então aí nós vamos dar uma olhadinha no Green. É o grupo Green que muda-se para Niterói e a partir de então reúne um grupo de artistas e é conhecido hoje como o grupo Green com quem pinta o ar livre. Não vamos mergulhar numa análise funda, não. Vamos ver rapidamente o Green. Nem vamos entrar em análise dos alunos. É o Green só e depois alguns outros. Veja o que eu disse do dourado da luz. Veja é uma cópia direta de uma fazenda de um pequeno povoado mas veja como é dourado, como é naturalista na representação cênica. A fotografia não é grande coisa, mas é perceptível isso. O marrom e o dourado são as bases de um estilo que já é nacional, brasileira e sotaque romântico forte. Então, só relembrando, as origens neoclássicas que veio para o Brasil vão na pintura se perdendo e com o Green em cópia de natureza ele passa a inaugurar um estilo brasileiro com as cores do dourado e do marrom. E é a partir daí, então, que nós começamos a entender os nossos acadêmicos brasileiros. É um artista, acho que não precisamos entrar em maiores detalhes, mas ele era misto de brasileiros, cariocas e estrangeiros. Castanheto, Caron, Garcia e Vázquez, que é do México, Ribeiro, que é brasileiro, Parreira, que é brasileiro, França Júnior, que é bem conhecido, Dridl, que é um grande amigo do Green e alemão também, e são quem exercita a prática da pintura ao ar livre. Aí nós temos um Green, é um verde predominante, é uma encosta, mas já é cópia direta da natureza. Ele viaja muito a partir de Niterói para as cidades do Rio e Minas, onde realiza obras por encomenda. Depois ele retorna à Europa e fica por lá, ele não retorna mais ao Brasil. A luminosidade é a que importa para nós, essa luminosidade, esse marrom ou dourado é o predomínio do estilo acadêmico, do estilo que predomina no academicismo brasileiro. embora as telas de Green representem uma grande quantidade de detalhes, a ênfase na descrição não torna a sua pintura fria e sem vida. Isso é que nos importa entender e perceber os estilos diferenciados, o neoclassicismo mais frio e uma pintura que não mantém essa frieza. Ele é muito mais intensamente com vida e com cores. da sequência dos artistas brasileiros que vão se libertando de um conceito imperial é o Pedro Américo com os nus. Veja bem, um nu de 1883 e um nu sem uma data identificada, mas é por aí também, 1880 é alguma coisa. Veja bem, esta cena, essa sem data, tão morenice, tão brasileirice na morenice talvez mais influência do estilista indígena do que dos negros, mas ela é a morenice brejeira do romantismo brasileiro do Pedro Américo. Pedro Américo é a grande, é o grande acadêmico que permanece no classicismo. veja se isso não é uma repetição, uma cópia, inspiração neoclássica, mas brasileirice na repetição dos nus femininos. são os mesmos nus do Angres na França, mas aqui são brasileiros, é o Rodolfo Amoeto e fez grandes nus, principalmente nus femininos, que veja o que ele introduz no fundo de um deles, que é o sotaque do romantismo. exotismo. Então, não é exotismo, mas é o conceito romântico de nus na expressão brasileira do Rodolfo Amoeto. Belmiro de Almeida era um grande artista da época também, o exemplo dele é um Arrufus de 1884, 87, é um Arrufus, é uma briga entre marido e mulher, extremamente detalhada nos seus fundos e tal, mas é 1887, ainda é acadêmico, forte ainda na influência. E como escultura, a faceira e o sátiro do Rodolfo Bernabélli, que são, mesmo em escultura, com uma forte influência neoclássica, tem os toques românticos no Brasil de questões subjetivas e imagens. Está ok? eu acho que nós encerramos então essa análise da influência neoclássica e como evoluiu para o academicismo. Aí então, entre alguns autores que vem se destacando como um acadêmico com uma lente, com uma liberdade maior de criação, a gente, dentro desses acadêmicos, vamos escolher dois dos mais prestigiados brasileiros para fazermos análises comparativas e estéticas dos modernos pré-modernistas. São modernos, mas ainda pré-modernistas. É o Almeida Júnior, José Ferraz de Almeida Júnior, nascido em Itu e faleceu tragicamente em Piracicaba, no mesmo estado. E aí, um detalhe, fundamentalmente com o Almeida Júnior numa lavadeira, uma representação cênica de uma lavadeira no sítio, na beira do rio, lavando roupas do Almeida Júnior. e aí, então, nós vamos ver entre o Almeida Júnior e o e ainda continua em Almeida Júnior, no ateliê em Paris. Almeida Júnior é fundamentalmente formação parisiense no Brasil, não tem nenhuma liberdade maior, continua sendo um acadêmico brasileiro, essencialmente acadêmico. E aí, estou estranhando uma alteração aqui na sequência, mas tudo bem. Em março, com o decreto da mordomia da Casa Imperial, ainda é imperial, o acadêmico do império. Abriu um crédito de 300 francos mensais para que Almeida Júnior fosse estudar em Paris ou Roma. Vai para Paris e um mês depois já estava matriculado na Escola Superior de Belas Artes em Paris como artista do célebre Cabanel. é um caipira picando fogo, 1893, Almeida Júnior. Almeida Júnior é francês, quer dizer, é origem estilística francesa, mas é outra vez a cópia direta, o dourado, o amarelo, é o academicismo, mas romântico, não neoclássico, mas romântico. veja quanto é realista, é um realismo absoluto, mas ele explode em cores. Escolhemos dois, podíamos ter escolhido o Benedito Calixto, por exemplo, não vamos fazê-lo, vamos apenas escolher dois deles e vamos analisar até o nosso final, finalzinho de Almeida Júnior, leitura, é brasileira, só que é brasileira com o academicismo de Itu, imperial ainda, mas é fiel a um estilo nitidamente romântico, acadêmico-romântico. Uma emulação interrompida, 1894, é uma repetição, fundamentalmente a cópia de um estilo francês, do realismo, mas dentro de um ateliê. Piquenique nos rios da pedra, da Almeida Júnior, são duas obras fundamentalmente semelhantes. Todo o cenário sem as pessoas é uma obra e a introdução de um grupo de piqueniques é uma outra obra distinta. Eu escolhi a mais completa que tem um grupo de pessoas à beira de um córrego, todo o resto é cenário, é a mesma coisa, só introduz pessoas, mas é acadêmico. O Almeida Júnior, uma moça com um livro, 1850, é Almeida Júnior, acadêmico estrito, restrito, e é isso. Ele não tem grandes alterações estilísticas, é isso, desde do caipira até camponeses e uma figura humana, mas ele está preso a um academicismo. A mesma coisa faz as paisagens do Benedito Calixto. São beira de mar, tudo, mas é a mesma concepção rígida acadêmica. É um autorretrato do artista do artista ainda jovem, 1878, Almeida Júnior. Agora, não falando mais só em estilo, que é isso que nós estamos vendo de academicismo, mas vamos ver a expressão do Almeida Júnior pessoa, do autorretrato que ele se consegue reproduzir. reproduzir. Veja a boca do indivíduo e os olhos. Só olho e boca que nos interessa como um conteúdo que não está presente em nenhum momento de um retrato acadêmico, que é a colocação expressionista na obra. Essa boca e esses olhos, na realidade, embora ele não conheça, ele não foi à Alemanha do início do século XX para descobrir o impressionismo que Anitta Malfatti já trouxe pronta e acabada da Europa e depois dos Estados Unidos, mas olha para ele e vê, ele impressiona por esse aspecto dos olhos e da boca, como são expressionistas só que do íntimo, vem de dentro, é o espelho daquilo que ele se via. Não sei, eu não o conheço pessoalmente, mas provavelmente o que estava no espelho era mais verdadeiro do que o real que a gente eventualmente pudesse conhecer em fotografia. A mesma coisa em A Xica, ao meio da Júnior ainda, em 1895, é acadêmico, absolutamente acadêmico, veja a construção estética cabocla, pitando, nitidamente pitando um cachimbo, o bule de café na janela, mas é acadêmico, não foge do real estilístico academicista. Fuga para o Egito é algo que deu uma escorregada do artista, estilisticamente falando, oculta um véu nesta fuga para o Egito, provavelmente ele se influencia por literatura ou por narrações bíblicas, mas é acadêmico, embora uma escorregadazinha, veja, ele mostra a inversão do espelho, eles estão transitando por um charco e a luz, a água reproduz a imagem em inversão. isso é algo que dá uma escorregada no artista acadêmico, firme, encaixotado, mas é ainda romântico, ele não escapa demais dessas escorregadelas, mas é acadêmico ainda. Garoto com banana, Almeida Júnior, é acadêmico, sem nenhuma discussão. Então, esse é o grande representante do pré-modernismo, ainda moderno, no sentido acadêmico brasileiro, porque veio trazendo o moderno neoclássico e romântico. ele é misteriosinho, assim, mas ele é acadêmico. O Caipira negociando, 1899, então já é a clágia transição para o século XX, Almeida Júnior, é um academicismo em que ele tem outras influências um pouco mais externas, que é um pouco do que ele deve ter visto por outros artistas, inclusive Caravaggio, esse jogo de luz e sombra, esse claro-escuro, ressaltando os brancos em meio ao escuro. Isso é um estilo, é um estilo acadêmico, mas de vez em quando um sotaquezinho estilístico pessoal, mas é ainda acadêmico. O violeiro também pitando na janela e tocando viola é tão acadêmico que não tem muita dúvida, se olha ele sabe que é. Olha o tijolo de barro, não é? Na construção, as janelas são lindas, são realmente coloniais, mas da roça mesmo. Também o recado difícil ao meio da Júnior, exatamente a mesma coisa. Espero que não se canse de tanto ver o acadêmico ao meio da Júnior, mas ele é o grande exemplo do acadêmico puro. apaixonante essa obra. 1850, ao meio da Júnior, veja, 850, não é transição para o século XX, meados do século XIX ainda. É extremamente acadêmico, mas joga com o escuro da pele com o branco da roupa, mas é acadêmico também. Não dá para confundir estilo. Você vai, visita uma amostra, não sei se tem uma amostra do Almeida Júnior, acontecia, houve uma época que era bastante comum promulgar moções de mostras. Hoje, dificilmente, a gente fica visitando todas as obras, mas é acadêmico, não tem muito o que discutir a respeito. E pescando, 1894, também, é final do século, Almeida Júnior, e aí, de repente, a gente vai comparar com o outro acadêmico, acadêmico também, mas em termos estilísticos, ele dá umas variações estéticas em termos de estilo. o Visconti foge um pouco da repetição brasileira só, ele passeia pelos estilos franceses, do impressionismo, mas ele não ultrapassa o moderno do impressionismo, ele só chegou do Visconti até o impressionismo. O máximo que o Almeida Júnior viu foi um ateliê de francesa, semi-vestida, mas também foi, assim, o único, uma das únicas passagens por francesismos brasileiros. Agora, o Visconti, não. O Visconti, nesta... Bom, primeiro que ele já veio embora criança, ele veio da Itália. Queira ou não queira, ele traz algumas... Algum imaginário gravado de crianças lá por onde veio, que é Salerno, na Itália. E depois que ele começa a ter uma visão acadêmica ainda, será sempre um acadêmico, mas um acadêmico que vou dar umas voltas por algumas variações temáticas que permitem ao Visconti influências mais internacionais do que o brasileirismo do Almeida Júnior. É o estilo Visconti em comparação com o estilo Almeida Júnior. São essas duas comparações que nos interessam. Vamos ver se a gente vê o Visconti e aí encerra por hoje. Então, 1910, os dois autorretratos, é um Elisão Visconti 1910 e um sem data, ilusões perdidas, já velho. É só uma colocação, porque o Visconti é uma vida longa e o Almeida Júnior morreu aos 40 anos, assassinado, teve um fim trágico, mas abreviou a vida. Então, ele teve uma produção grande num período bem menor do que o Visconti. Então, o Visconti pôde sair para uma visão mais ampla e reproduziu várias obras, não necessariamente somente brasileiras. Veja, nesse verão 1894, no Visconti, é o verão, é o nu e nu infantil, não vamos nos preocupar com nenhuma outra conotação que eventualmente um crítico às vezes gosta de levantar. verão, mas é um verão, duas pré-adolescentes, crianças, mas também não vamos... Agora, o jogo que nós estamos fazendo é o branco com o bege, o marrom, o dourado e etc. É um academicismo, é acadêmico, mas não é um acadêmico encaixotado, preso, engessado, é um desconte que se liberta um pouco mais em termos de estilo. 1894. É o mesmo modelo, acho que é a filha dele, da criança e da pré-adolescência, essa juventude, 1898, ela está ainda em púbria, também não vamos fazer nenhuma outra conotação, nada que tenha a ver com crítico, mas é um acadêmico que se liberta um pouco desse engessamento de um acadêmico. É acadêmico, será sempre um acadêmico pré-modernista, mas não faz nenhuma proposição ou nenhuma proposta que beira o modernismo, ela se mantém moderno dentro do academicismo. Então, comparando Almeida Júnior com Visconti, nós percebemos que a abertura de um mais livre, mais internacional e o outro mais engessado no caipirismo brasileiro do início ao fim. Veja se isso não é impressionismo. Em 1916, ele não tem nenhuma influência expressionista, nem uma influência do fovismo, não tem nada que vamos perceber do Matisse, muito embora ele seja posterior, ele se manteve preso ao academicismo. Quando Anitta Malfatti, em 1915, pinta uma mulher verde. Esta, sim, é modernista e o Visconti não ultrapassa o moderno. Ele é pré-modernista, mas ele não arrisca mais do que impressionismo. esse trigal é tipicamente Manet, não tem nem muita dúvida a respeito. Isso aqui é absolutamente francês. É um impressionismo mais clássico, mas é impressionismo. É Foubours, é maternidade, Foubours, é um jardim francês, tudo é francês e a moda é francesa, francesa mesmo. Mas é Visconti brasileiro, 1906. 1906, para quem poderia ousar, não usou, ele não ultrapassou esse limite do academicismo. Isso vai nos compreender, porque aí então nós vamos entender a Silvia e a gentileza de construir o meu acervo, que é Anitta Malfatti, e daí para frente todas as, todo o resultante de Regina Gomide, Anitta Malfatti e Aida 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 Ah, esqueci o sobrenome, esse meu velho lábio. Como é que era mesmo? A Tarsila não é a Tarsila, a Tarsila já é pós 1922, nós estamos falando de antes, as três grandes mulheres artistas que eram a Anitta Malfatti, a Regina Gomide e a Aida Zina Aida, a Tereza Zina Aida, são as três que se ultrapassam, usam, rompem a limitação do academicismo e mergulham de cabeça no modernismo. Então, esse estilo pré Tarsila do Amaral e toda a consequência de 1922 tem os pré que nós vimos aí. E, além disso, a quarta mulher, são as quatro únicas mulheres no meio masculino brasileiro, que era a Guilmar Novai no piano, como executora. Então, são essas quatro mulheres. Aliás, vamos comemorar o Dia da Mulher com essas quatro grandes, corajosas que romperam as limitações que o Visconti não ousou ultrapassar. Judas de Visconti, 1880, é acadêmico, um acadêmico judaico, mas é um acadêmico, como estilo. Porque, na realidade, nós estamos ainda versando sobre estilos. estilos, percepção visual e percepção estética, são as três bases que ainda estamos utilizando. Veja se é impressionista em todo o jeito e pincelada também. Isso é pincelada Renoir, é anônimo para mim, porque no meu arquivo não tinha identificação, mas sabe-se que era mãe e filha. Essa sim também é uma francesa, a Nouveau, modelo a Nouveau, mas é anônima para mim também, mas é Visconti. Jovem, 1890, é um nu, mas é acadêmico, um beijo, 1909, ainda impressionista, é o máximo que ele chega e não ultrapassa. Eu, pela longa vida, porque ele vai até 1940, lá adiante, ele não ousa romper o academicismo, ele chegou até o impressionismo e não teve a coragem de embarcar no barco das modernistas, dos modernistas. essa carta já é acadêmico, francesa ou brasileira, é. A única liberdade maior do Visconti, que não tem no acadêmico Almeida Júnior, é o engessamento estrito, né? o Visconti, pelo menos, vai até uma amplitude maior do que um Almeida Júnior, mas não é mais do que isso. Essa mãe, com o chá, 1911, veja se não tem um vislumbre de modernismo, não tem ainda. E o meu bebê, 1910, Malameda, 1931, ainda é impressionismo. 1931, depois de Tarsila e de todos os antrofagismos, modismos, etc., do modernismo, o Visconti não rompe o academicismo desse limite. E a minha casinha, 1929, do Visconti, 1929, extremamente acadêmico, e um São Sebastião, 1939, e não ultrapassou limites. só uma referência em termos de estilo é que ele tem alguma informação formal dos nazarenos, dos... deixa eu me lembrar... dos nazarenos lá, da Inglaterra, de Londres. Não consigo me lembrar o nome agora, mas depois eu me lembro. É esse... essa influência do Rossetti, inglês. uma decoração, a obra Moringa é uma louça, mas o projeto de pintura é do Visconti, a decoração de um vaso, de um jarro, Nouveau, a Nouveau, 1900 é o máximo. E a gente encerra, então, esse moderno. Então, nós vamos falar do modernismo, mas agora já não mais pré-modernismo, porque já discutimos Anitta Malfatti e etc. Vamos aparecer da Regina Gomide pós 1922. nas tapeçarias, no ar-deco e etc. Mas o estilo é outro, o arrojo é outro e a conceituação decorativa do 1922 para 20 também é interessante para nós. Então, moderno, para mim, acabou com o Visconti. Quer dizer, acabou ou não? Nós encerramos a análise de Almeida Júnior e Visconti. Mas, na próxima vez, na próxima quinta-feira de abril, primeira quinta-feira de abril, nós vamos nos encontrar para falar, então, do modernismo, o que vem após 22, tudo o que vem daí para frente, Tarsila e todo o resto. Muito obrigado, foi muito boa a atenção de vocês. Pode ser um pouco chato, ou meio, se nós ficarmos apenas com dois. Mas esses dois delimitam muito claramente o limite do academicismo. E de onde veio esse academicismo para entender principalmente a reprodução, a ultrapassagem desse limite. Obrigado, um grande abraço, muito obrigado. quinta-feira nos encontramos. Tem duas perguntas do lado, o senhor consegue ler? Consegue ler para responder a pergunta ali? A meio da junho, como que parece? Alguém fez na internet. Não entendi. O senhor consegue ler ali para responder? É isso. É isso. É isso. Hã? Não, a gente errou. A gente errou. Não, não posso responder. Não quero responder, eu quero responder.